A Minha Vida Mas um dia alguém deixou o inferno aberto E uma linda capetinha escapuliu Com um sorriso entrou no meu coração E nem com reza brava nunca mais saiu Eu que era quase um santo em pessoa Perdi a calma, a moral e o juízo Ela foi o anjo mal da minha vida Que infernizou e bagunçou meu paraíso Eu que era quase um santo em pessoa Perdi a calma, a moral e o juízo Ela foi o anjo mal da minha vida Que infernizou e bagunçou meu paraíso Mas um dia alguém deixou o inferno aberto E uma linda capetinha escapuliu Com um sorriso entrou no meu coração E nem com reza brava nunca mais saiu Eu que era quase um santo em pessoa Perdi a calma, a moral e o juízo Ela foi o anjo mal da minha vida Que infernizou e bagunçou meu paraíso Eu que era quase um santo em pessoa Perdi a calma, a moral e o juízo Ela foi o anjo mal da minha vida Que infernizou e bagunçou meu paraíso Música